Aê caralho, é o DJ Renan da City, pega visão mas não copia Na bagona elas vão trato o biru, se nós banca dá pra mim dá prato Nada de levar pro beco, pro motel que a hora é essa Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Nada de levar pro beco, pro motel que a hora é essa Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Agora o que eu faço com essas duas puta louca Não precisa brigar, deixa que eu faça boa Não precisa brigar, puta, deixa que eu faça boa Vou dedilhando com dedinho, pau de ação nas cachorras Dedilhando com dedinho, pau de ação nas cachorras Dedilhando com dedinho, pau de ação nas cachorras Não precisa brigar, puta, deixa que eu faça boa Dedilhando com dedinho, pau de ação nas cachorras Nada de levar pro beco, pro motel que a hora é essa Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Vou canto com essa xereca, ia da sua coleca Não precisa brigar, puta, deixa que eu faça boa Vou dedilhando com dedinho, pau de ação nas cachorras É o Renan Tacite, é o Brabo, é o Brabo Brabo, Brabo, Brabo Tchau, tchau.